O meu Senhor chegou com toda glória, vivo Ele está, Ele está, bem junto a nós, Seu corpo santo a nos tocar, e vive eu sei, Ele está, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus em verdade, em verdade vos digo, Quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, a este porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, Ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha a sua frente, as ovelhas o seguem, Porque conhecem a sua voz, mas não seguem o estranho, antes fogem dele, Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que Ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes, Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, Entrará e sairá, e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, Jesus está explicando que Ele é o pastor que passava pela porta das ovelhas. Falou, 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 mas infelizmente, aqueles homens não entenderam. Quando acontecia a situação assim, Jesus não voltava atrás. Não explicava. Ele ia para a frente. Foi o que Ele fez. Ele disse, Eu sou a porta das ovelhas. Em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo, eu sou a porta, a porta das ovelhas. Portanto, é por Ele que todos passam e devem passar. Ele é o pastor, não resta dúvida. Mas além de ser o pastor, Ele é a porta. Interessante, quem vai à terra santa e tem a sorte de ter essa explicação num lugar onde mostram as coisas antigas da cidade. O redil, portanto o aprisco das ovelhas, era todo feito de pedra. E embaixo, bem embaixo, apenas um buraco. Um buraco, onde umas duas pedras, quatro no máximo. O tanto para uma ovelha passar. E de propósito, porque quando as ovelhas saíam, o pastor ficava ali de lado. E com o pé, assim. Na passagem. De maneira que a ovelha tinha que passar por cima do pé dele. Por quê? Era a ocasião de ele ver como é que a ovelha estava. Qual era a saúde dela. Se ela não estava com feridas, não estava com berne. Se precisava, ele parava e ia cuidar dessa ovelha. Se estava bem, deixava e já vinha a próxima. Na volta, era a mesma coisa. O pastor ficava ali. Com o pé levantado. E aí era mais importante até. Porque tinham passado o dia inteiro no campo. E ele queria ver bem como é que elas estavam. E era a ocasião de ela ter que pular o pé. Mostrando a barriguinha. E ali o pastor. Ver o estado da sua ovelha. É assim que Jesus trata você. Ele não somente é o pastor. Ele é também a porta. E ele cuida de você é desse jeito. Dia após dia. Hoje ele não precisa de colocar o pé. Mas ele vê você. Vê você no seu corpo. Mas vê você no seu interior. Para ver qual é o seu estado. Não deixe de se deixar ver por Jesus. É muito importante. Não deixe de se deixar. Não deixe de se deixar ver por Jesus. Às vezes a gente tem um medo tolo. Aquele medo. Deus me vê. Então fica medroso. Não, ao contrário. Deixe-se ver por Jesus. Deixe-se vistoriar. Por Jesus. Para que ele viste orientando você. Por fora. E principalmente por dentro. Ele possa ver como você está. E aí o mais importante. Cuidar. De você. Mas a parte mais importante. Desse evangelho de hoje. Vem agora. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Entrará e encontrará pastagem. O ladrão. Só vem para roubar. Matar. E destruir. E você sabe quem é o ladrão. Ele só vem. E é a palavra de Jesus. Para roubar. Matar. E destruir. Eu digo e você repete. O ladrão só vem para roubar. Matar. E destruir. E não basta para ele roubar. Ele rouba as pessoas. As pessoas. De Jesus o pastor. Mas ele mata. E pior destrói. E esse destruir. Tem uma tradução. Mais forte. Para condenar. O ladrão quer. Condenar a você. Quer que você vá para o inferno. Ele quer roubar você. Ele quer matar você. De doença. Mais doença. Mais doença. Ou então de vício. Mais vício. Mais vício. Ele quer matar você. E depois de matar você. Ele quer condenar você. Fuja do ladrão. Se ponha longe. Longe. Muito longe do ladrão. Não permita que ele se aproxime. Se aproxime sempre. De Jesus o bom pastor. De Jesus o bom pastor. Deixe-se ver pelo pastor. Todos os dias. Para que. Assim que você entrar. Em alguma coisa errada. Assim que você entrar. Em algum tipo de pecado. Imediatamente. Jesus veja você. E vendo você. Ele possa cuidar. De você. Deixe-se cuidar. Por Jesus. Diga comigo. Eu me deixo cuidar. Por Jesus. Eu me deixo ver. Por Jesus. E eu me deixo cuidar. Por Jesus. Mas Jesus continua. O ladrão só vem. Para roubar. Matar. E destruir. Mas eu. Vim para. Que tenham vida. E a tenham. Em abundância. Acredite nisso. Jesus vem. Para que você tenha vida. E vida. Em abundância. A primeira leitura de hoje. Que é de São Pedro. Ela acontece. No dia de Pentecostes. Eles ficam todos cheios. Do Espírito Santo. E começam a orar. Em línguas. Mas. Como você. Vê pelos atos. Um pouco antes de. Cair o Espírito Santo. Sobre eles. Há um ruído. Ensurdecedor. Por causa desse ruído. Muita gente da cidade. Vem ali. Para o local. De Pentecostes. O cenáculo. Daí os apóstolos saem. Só que. Eles não conseguem parar. De orar em línguas. Interessante. Eles não conseguiam. Parar de orar em línguas. Já já. Você vai ver. Um exemplo desses. Daí. Várias pessoas. Dizem. Que beleza. Nós os estamos. Vendo. Ouvindo. Nós os estamos. Ouvindo. Proclamar as maravilhas. De Deus. Na nossa própria. Língua. Eles tiveram. Um dom de interpretação. Mais outros. Mofadores. Diziam. Estão todos. Bêbados. De vinho novo. Daí Pedro. Aproveita. E diz. Não. Nós não estamos. Bêbados. E proclama. A profecia. De Joel. Foi o primeiro. O querigma. Da face da terra. Pedro fez um querigma. Repleto. Do Espírito Santo. Foi tão forte. Que. No final. Aqueles homens disseram. Que devemos fazer. Irmãos. Daí Pedro disse. Convertei-vos. E cada um de vós. Seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Então. Primeira coisa. Convertei-vos. Que era o querigma. Que Pedro tinha pregado. Convertei-vos. E cada um de vós. Seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Para o perdão. Dos vossos pecados. E vós. Recebereis o dom do Espírito Santo. E vós. Recebereis o dom do Espírito Santo. Eu creio que. Quando aqueles homens. Realmente se converteram. E foram batizados. Não apenas foram batizados. Eles receberam. Como disse Pedro. O dom do Espírito Santo. Igual os apóstolos. Tinham recebido. Portanto. Tinham sido batizados. No Espírito Santo. Pedro continua. Porque a promessa. É para vós. Vossos filhos. E para todos aqueles. Que estão longe. Todos aqueles. Que o Senhor. Nosso Deus. Chamar para si. Receberam o batismo. E foram. Três mil pessoas. Que foram batizadas. Que beleza. Um querigma. Três mil. Pessoas. Batizadas. Convertidas. E cheias. Do Espírito Santo. Batizadas. No Espírito Santo. Nós estamos. Completando. Cinquenta anos. Da renovação. Carismática. Católica. Agora. No mês de fevereiro. Dias. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Completaram-se. Cinquenta anos. Eu tive a graça. De estar. Lá nesse lugar. Pittsburgh. Bem no norte. Dos Estados Unidos. Estivemos naquela universidade. Chamada. Universidade do Espírito Santo. E os proprietários. Daquela universidade. São os padres. Do Espírito Santo. Há uma congregação. De padres. Do Espírito Santo. E veja. Como Deus mirou. Certo. E foi lá. Que ele fez. A sua obra. Na universidade. Do Espírito Santo. Cuidada. Pelos padres. Do Espírito Santo. Como é que aconteceu. Foram quatro rapazes. Que não se conheciam. Dentro daquela grande universidade. Que leram aquele livro. Chamado. A Cruz e o Punhal. Não sei se você conhece. Se você não conhece. Esse livro. Se não viu ainda. Se não leu ainda. Precisa ler. No começo da nossa comunidade. O livro correu de mãos em mãos. É o livro da conversão da Luzia Santiago. Porque quando ela perdeu o seu esposo. Num desastre trágico. Uma amiga trouxe para ela. A Cruz e o Punhal. E sofreram a mar. E ela devorou. Na dor que ela estava. Devorou. Os dois livros. Mas. Volto. Aqueles. Aqueles jovens. Leram. A Cruz e o Punhal. Porque ele traz a história de um pastor. Davi Wilkerson. Que era um pastor de uma cidadezinha pequena. Tranquila. Uma igreja. Muito próxima. Não era grande. Ele servia bem aquela igreja. Mas chega um momento em que Deus começa. A cutucar. Davi Wilkerson. Aliás. Deixa eu dizer. Antes de ir para frente. Para você adquirir esse livro. Eu estou. Forçando a barra. Gilberto. Estou forçando a barra. Não é? Para você ler esse livro. Você encontra na internet. A Cruz e o Punhal. Já é o suficiente. Se colocar. Davi Wilkerson. Melhor ainda. Indica a editora Bethânia. E por internet mesmo. Você pode adquirir. Porque. Talvez você não encontre nas livrarias. Tem mais de 50 anos. Esse livro. Mas é editado ainda. Pela editora Bethânia. Editora Bethânia. Iberio Horizonte. A Cruz e o Punhal. Davi Wilkerson. Então eu estava dizendo que. Deus começa a cutucar. Esse pastor. Para que ele deixe de ver televisão à noite. Nossa. Que lição. E que ele dedique as horas que ele dedicava. A televisão. A oração. Acabado o jantar. Ele ia para a televisão. Não tinha outra coisa para fazer. Tinha feito tudo que era preciso no dia. Só que Deus o cutucava. O cutucava. Até que ele cedeu. E começou. Começou a orar. Aquelas quatro horas às oito. Até às meia-noite. E às vezes passando um pouco. Na meia-noite. E aí a transformação que foi acontecendo com ele. A oração transforma. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo. Até você. Diga comigo. Tudo pode ser mudado da oração. Eu também. E diga o seu nome. Sim. Tudo pode ser mudado pela oração. E aí o seu nome. Então esse pastor. Em seguida. Foi impulsionado por Deus. Para deixar a sua cidade. A sua igreja. Deus disse que. Ele iria cuidar da igreja. Como cuidou. Você vai ver no livro. Para que ele vá para Nova York. A grande cidade. Lá ele se sentiu perdido. Mas o pior. É que Deus não quis que ele ficasse no centro. De Nova York. Que ele fosse para a periferia de Nova York. E lá. Ele tratasse das gangues. Aquelas gangues. De rapazes e moças. Que bebiam. Que se drogavam. Que se prostituíam. Que brigavam entre si. Gangue com gangue. E cada vez que havia uma dessas brigas. Eram mortes e mais mortes. Havia um deles. Que chamava Nick. O apelido dele era Nick. Que ele botava um negócio de metal. Na cabeça. Protegendo. Até o peito. E com um taco de golfe. Ele ia no meio da gangue inimiga. Batendo de um lado e do outro. Ele tinha muita força. Ele matava. Acertava a cabeça. Acertava o pulmão. David Wickerson. Pouco a pouco. Foi. Criando. A confiança daqueles jovens. Criada a confiança. Começou a pregar para eles. E a pregação dele. Era sobre o Espírito Santo. Chegou a um ponto que. Ele pôde falar para eles. A respeito do batismo no Espírito Santo. Ele pôde. Orar por eles. Para que fossem batizados no Espírito Santo. E foi a transformação. Aqueles jovens terríveis. Se tornaram ovelhas. Como mostra o evangelho de hoje. Daí começaram a ajudar. David Wickerson. A trabalhar com outras gangues. E era a mesma coisa. Criar confiança. Mas era melhorada a confiança. Porque os inimigos vinham a eles. E vinham sem armas. Já ficavam alarmados. Daí por causa disso. Havia uma confiabilidade. Davi captava a benevolência deles. Pregava para eles. Falava do batismo no Espírito Santo. Orava por eles. Gangue após gangue. Uma maravilha. Leram esse livro. Daí cada um dos quatro jovens. Em lugares diferentes da universidade. Perguntaram aos evangélicos. O que é isso? Por que que nós não vemos isso na igreja católica? Está aqui no livro. Tudo muito claro. Muito concreto. Veja os resultados. Por que que acontece? E disseram os evangélicos. Por causa do batismo no Espírito Santo. Que vocês viram. Eu disse. Mas o que que é isso? De batismo no Espírito Santo. Então os evangélicos os instruíram. E instruídos. Eles pediram. Cada um deles. Em particular. Pediram o batismo no Espírito Santo. Oraram por eles. Foram batizados no Espírito Santo. Oraram em línguas. E coisas de Deus. Esses quatro jovens. Espalhados. Na universidade. Acabam se encontrando. E contando a experiência. Que tiveram. Uma mais linda do que a outra. Daí eles. Combinaram entre si. Vamos organizar. Um retiro. Para os nossos companheiros. A gente pede a eles. Que leiam. O livro. A Cruz do Punhal. Que leiam também. E eles falam em outras línguas. Em outro livro maravilhoso. E daí nós. Quando eles acabaram de ler esses livros. Nós marcamos um retiro. Porque a universidade. Que era do Espírito Santo. Tinha uma casa de retiros. E assim aconteceu. Foram 36 jovens. Que aceitaram. Foram para a casa de retiros. Na sexta-feira à noite. Como nós costumamos fazer. Os nossos encontros. Sexta-noite. Sábado e domingo. Só que quando abriram as torneiras. Não havia água. Daí recorreram à universidade. Mas sabe. Sexta-feira à noite. Ninguém. Deu caso. Aqui ao pedido deles. E tal. Daí os jovens queriam ir embora. Daí os quatro. Bancaram firme mesmo. E disseram. Não. Nós não vamos. Se vocês quiserem ir. Vão. Mas eu aconselho que vocês fiquem. Porque tudo aquilo que eu contei. Que nós contamos para vocês. É realidade. Que eles falaram tanto. Que os jovens aceitaram. E os 36 ficaram. No dia seguinte. Palestras de manhã cedo. Orações. Na parte da tarde. Mesma coisa. E a noite estava prevista. Uma festinha. Para comemorar os aniversários do mês de fevereiro. Porque foi 16, 17 e 18 de fevereiro. Costumo americano. Que comemoraram os aniversários do mês. E um dos jovens. Não daqueles quatro. Não quis ir para a festa. Foi para a capela. E ficou diante do Santíssimo. E diante do Santíssimo. Passado um tempo. Orando ali. Ele começou a sentir algo. Tão diferente dentro dele. Tão diferente. No seu corpo. Mas muito mais. Na sua mente. Nas suas emoções. Na sua vontade. Que disse. Só pode ser o batismo no Espírito Santo. Aquilo que eu li no livro. Tão diferente eu estou. Eu sou outra pessoa. Um pouco depois. Passado um pouquinho de tempo. Entra a Petty Mansfield. Que já esteve no Brasil. Estive em vários lugares do Brasil. Ela nessa época. Tinha apenas 18 anos. Fazia o curso de letras. Porque ela queria ir para a França. Então. A Petty entrou. Foi também para perto do Santíssimo. Um pouco depois. Não demorou muito tempo. A Petty começa a orar. Em línguas. A orar. A orar. A orar. E como aconteceu com os apóstolos. Ela não conseguia dominar. A própria boca. Os próprios lábios. A própria língua. Ela orava. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem controle. Dela mesma. Um pouco depois. Entra uma outra moça. Escuta a Petty. Orando assim. Na metade da capela. Ela é batizada no Espírito. E começa a orar em línguas. Vem outra pessoa. E começa a orar em línguas. Vem outra pessoa. E é batizada no Espírito Santo. E começa a orar em línguas. E assim para frente. Quando já tinha passado mais da metade. Dos 36. Eles ouvem um barulho. Prrraque. Prrraque. Foram ver. Eram as torneiras. Chorrando água. Porque muitos tinham deixado as torneiras abertas. Água congelada dentro dos tubos. Degelou. E a água estava escorrendo. E eles reconheceram imediatamente. Aí está bonito. Reconheceram imediatamente. Que isso era coisa de Deus. Não era um fenômeno natural. Eram rios de água viva. Que estavam jorrando. De dentro deles. Se durante o dia. Que fez sol. Sol de inverno. Mas fez sol. Não degelou. Agora de noite. Que estava bem mais frio. Como é que ia? Deixar lá. Era coisa de Deus. E se você imagina. O que aconteceu no dia seguinte. Como foram as palestras. Como foram as orações. Como foi a celebração da Eucaristia. Aqueles jovens estavam afervorados. Mas o mais bonito. Quando chegaram na universidade. Na segunda-feira. Já se reuniram. E disseram. Vamos conversar com os evangélicos. Foram eles que nos abriram as portas. Foram, contaram. Os evangélicos ficaram encantados. Que também os católicos. Eram batizados no Espírito Santo. Não é? E daí o convite dos católicos. Vamos fazer um grupo de oração. Aqui na universidade. Já somos um bom grupo. Dá para começar. E começaram. De começar do grupo de oração. Os dons todos surgiam. Todos os dons de cura. Como hoje cedo. O Assis dizia. Um por um dos dons. Iam acontecendo. Naqueles grupos de oração. Então. Todos ficaram encantados. E mais do que isso. Foi aumentando o grupo. Gente vinha. E via as maravilhas. Gente vinha. E era curada. A gente via. E era atendido por uma palavra de ciência. Foi uma beleza. Tanto assim que os padres tiveram que dar um salão bem maior para eles. Porque aquela sala em que estavam. Já não cabia mais tanta gente. Mas o mais lindo. É que entre jovens. Universitários. A notícia correu. E outras universidades ficaram sabendo. E disseram. Por que vocês não vêm fazer a mesma coisa conosco aqui? Eles disseram. As condições são fáceis. Leiam esses dois livros. Nós marcamos um retiro. E vamos fazer a mesma coisa com vocês. Nós pregamos. Oramos. Para receber o batismo no Espírito Santo. E aconteceu. Uma universidade. E outra universidade. E outra universidade. E outra universidade. Uma coisa lindíssima. É que padres. Da universidade gregoriana. Em Roma. Que eram americanos. Vieram passar. As suas férias. Nos Estados Unidos. E ficaram sabendo disso. E sabendo disso. Eles quiseram experimentar. E foram no grupo de oração. Deles mesmos disseram. Nós estamos vendo aqui. Acontecendo na prática. O que nós ensinamos na teoria. Para os nossos alunos. Lá na universidade gregoriana. Que é a mais importante da igreja. E tão encantados eles ficaram. Que eles também dobraram os joelhos. E pediram que orassem por eles. E jovens oraram. Pedindo o batismo no Espírito Santo. Para aqueles professorões. Da universidade gregoriana. Que receberam o batismo no Espírito Santo. Que oraram em línguas. E quando voltaram para os Estados Unidos. Começaram um grupo de oração. Lá na universidade gregoriana. Mesma coisa. Vendo aquele grupo. Vendo os cantos. Vendo as orações afervoradas. Vendo os dons acontecendo. Mais e mais gente. Foi achegando-se. Aquele grupo. Encheu o salão. Onde eles estavam. Conclusão. Na universidade gregoriana. São padres. E seminaristas. Mais padres do que seminaristas. Que vêm para fazer os seus cursos. Na base da teologia. Terminado o curso. Voltam para as próprias. Nações. E o que aconteceu foi isso. Aqueles padres. Aqueles seminaristas. Batizados no Espírito Santo. Vivendo aquelas maravilhas. Ali dentro da universidade. Quando voltaram para as suas pátrias. Repetiram a dose. E falaram sobre isso. E oraram. Como aconteceu no começo. Com Davi Wickerson. Como aconteceu com aqueles quatro jovens. E oraram para que as pessoas. Fossem batizadas no Espírito Santo. Isso em várias nações. Em várias nações. Da face da terra. No Brasil foi assim. Padre Eduardo Doggert. Do século XXI. Americano. Foi passar as férias com a família dele. E ficou sabendo dessas coisas. E ficou curioso. Ele era só seminarista. Não sabia nada disso. Foi a um grupo de oração. Encantou-se. Voltou ao grupo de oração. Encantou-se. Foi o terceiro grupo de oração. Daí também ele pediu. A graça do batismo no Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo. Começou a orar em línguas. Daí pegou todo o material que ele podia. Para trazer para o Brasil. E trouxe. E chegando no Brasil. Passou para o padre Arodo Han. Que era o superior dele. Lá em Campinas. E o padre Arodo leu tudo aquilo. E ficou abismado de ver. Que coisa maravilhosa. Daí o padre Arodo. Junto com o Maria Lamego. Que acompanhava sempre o padre Arodo. Fizeram um esquema. Daquilo que eles chamaram. Experiência de oração. No Espírito Santo. Com esse objetivo. De explicar tudo. E de pedir o batismo no Espírito. E começaram. Aconteceram várias experiências de oração. Em Campinas. Com isso. Outras cidades. Começaram a pedir. E o padre Arodo. Começou a ir a essas cidades. E a dose se repetia. Lá se fazia a experiência de oração. Não é? E as pessoas eram batizadas. No Espírito Santo. Também lá em Lorena. Lá não. Aqui em Lorena. Que é aqui pertinho. Lá o nosso colégio. Salesiano. Convidou o padre Arodo a vir. Só que só tinha um dia. Dia 2 de novembro. Dia dos mortos. Então era feriado. Não havia aula e tal. E o padre Arodo veio. E eu entrei. Para fazer parte. Desse dia. O padre Arodo. Só foi de fazer três palestras. Duas de manhã cedo. E uma tarde. Mas eu fiquei encantado. Desculpe. Eu fiquei de boca aberta. Daí houve a missa. Na missa. O padre Arodo. No final. Na sacostia. Disse a nós padres. Se vocês quiserem. Eu imponho as mãos. Sobre cada um de vocês. Para que vocês recebam. Esse batismo no Espírito Santo. Eu quis do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Não sei o que os outros quiseram. Aceitaram, claro. Mas. Resultados eu não vi. Não sou eu quem vou julgar. Mas quando o padre Arodo chegou a mim. Ele impôs as mãos sobre mim. Impôs as mãos. E me parece ainda. Sentir as mãos dele na minha cabeça. E o padre Arodo orando. Para. Que eu fosse batizado no Espírito Santo. Daí então. Tchan, 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 tchan. Eu não senti. Nada. Não senti. Nada. Só de noite. Sozinho. Andando pelos corredores. Pelos arvoredos. Do colégio. Eu comecei a orar. Como nunca tinha orado na minha vida. Aqui eu faço um parênteses. Eu vim para esse colégio. Muito ressentido. Muito magoado. Eu senti que o meu superior. tinha sido injusto comigo. E você sabe que o ressentimento. Que mágoa destrói a gente por dentro. E foi tal estrago dentro de mim. Que eu era um padre que não rezava. Não rezava. Não é que eu não queria rezar. Eu não conseguia. Eu rezava a missa de manhã cedo. E só. Nem ofício divino eu rezava. Nada. Não rezava o terço. Não ia fazer a adoração ao Santíssimo. Nada. Era uma miséria. Mas que beleza. Depois do batismo no Espírito Santo. Eu comecei a orar. Como nunca tinha orado. Na minha vida. Como nunca tinha orado. Daí tudo se mudou na minha vida. Tudo. Tanto assim que graças a Deus. Eu corri o Brasil inteiro. Pernambuco eu fui diversas vezes. Não só. Em Recife, Olinda. Mas outros lugares de Pernambuco. Levando essa graça. Levando a graça do batismo no Espírito Santo. Eu conheci um homem maravilhoso. Chamado David Diplestis. Ele era chamado Mr. Pentecostes. Porque onde quer que ele fosse. Ele falava do Espírito Santo. Do batismo no Espírito Santo. E orava para que as pessoas. Fossem batizadas no Espírito Santo. Ele veio ao Brasil. E o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. O convidou. E ele. Fez uma conferência. Dentro do tema que deram a ele. Mas ele deu um jeito. E no final. Ele falou sobre o Espírito Santo. Ele falou sobre o batismo no Espírito Santo. E sem medo. Na frente do cardeal. Dos bispos auxiliares. Dos padres e tal. Ele impôs as mãos. Em inglês havia intérprete. Ele orou. Para que fossem batizados no Espírito Santo. Mas com todo o ardor. Eu não sei o que aconteceu com os outros. Mas comigo. Aconteceu o seguinte. Eu resolvi ser. Mr. Pentecostes. E pela graça de Deus. Eu tenho sido. Pela graça de Deus. Eu tenho sido. Até eu conto um fatozinho somente. Eu estava em Londrina. No Paraná. E pedindo que eu fosse. Orar para uma senhora. Que estava muito doente. Eu fui. Uma senhora idosa. Eu orei sim. Para a doença física dela. Mas falei um pouco. Sobre o batismo no Espírito Santo. Orei para que fosse batizada no Espírito Santo. Ela e o marido. E. Ao mesmo tempo. Orando por ela. Orando por ele. Eu disse. Agora. Rezem comigo. E fui. E eles imediatamente seguiram atrás. Os dois idosos. Rezaram bonitinho. Em línguas. Depois veio a filha. Que tinha convidado. Para que eu fosse lá. E fez a mesma coisa. A moça que trabalhava. As crianças. Que beleza. Orei pelas crianças. E orei em línguas. Elas oraram comigo. Só não veio até então. O dono da casa. Ele ficou lá. Não sei que lugar da casa. Depois que. Terminamos. Deram assim um refresco. Umas bolachinhas e tal. Daí o dono da casa veio. Pai daquela família. Mais jovem. Aí não perdi tempo. Peguei a ele num canto. Falei rapidamente seu batismo no Espírito Santo. Impus as mãos sobre ele. E com ele não precisei fazer. Tandarabar e evandana. Na hora que impus as mãos. Ele já rezou em línguas. Maravilha. Agora o mais importante vem agora. Seja você também. Mister Pentecostes. Não deixe de ser Mister. Homens. Miss. Mulheres. Pentecostes. Falem a respeito do Espírito Santo. Falem a respeito do batismo no Espírito Santo. Orem para que as pessoas. Sejam batizadas no Espírito Santo. Não tenha medo. Não diga quem sou eu. Você é você. Ore pelas pessoas. Não é preciso um padejonas para fazer isso. Eu não era nada naquele tempo. Não tinha nada do que eu tenho hoje. Claro, foi a experiência. Quem joga bola bastante. Aprende a jogar bola. Joga bola bem. Quem faz isso. Aprende a fazer bem. Então comece. Comece a falar sobre o Espírito Santo. Comece a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Comece a orar pelas pessoas. Para que sejam batizadas. Obra de Maria. Vocês todos em conjunto. Precisam ser Mister e Miss Pentecostes. Não basta ser amigo da Comunidade Obra de Maria. Não, não, não basta. Você precisa ser Mister ou Miss Pentecostes. E todos os membros. Gilberto. da Comunidade Obra de Maria. Precisam ser Mister e Miss Pentecostes. Por favor, faça essa pregação. Chegará a todos. Daí eu conto tudo aquilo que eu contei. E no final vem isso. E peço que as câmeras me peguem aqui. Porque eu quero ser mostrado. Para falar para os membros da Comunidade Obra de Maria. Vocês. Vocês nasceram no batismo no Espírito Santo. Vocês não podem negar a própria origem. Vocês precisam ser Mister e Miss Pentecostes. Todos, todos, todos. Sem exceção. Eu sou ousado em dizer. Se você não for Mister Pentecostes. Ou Miss Pentecostes. Você não é, na verdade, Obra de Maria. Porque ser Mister Pentecostes ou Miss Pentecostes. Apenas não se dava o título. Está na raiz da Comunidade. Porque a Comunidade viveu do batismo no Espírito Santo. Nasceu no Espírito Santo. E nessas células que vocês fazem de casa em casa. Façam isso. Façam isso. Não apenas rezem o terço. Claro, é bonito rezar o terço. O terço é a chave para abrir o coração das pessoas. Mas como eu fiz com aquela família. Falem a respeito do batismo no Espírito Santo. Orem para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. E se multiplicarão células, mais células, mais células, mais células. Eu vou falando uma coisa bastante delicada. Os padres da Comunidade Obra de Maria precisam ser Mister Pentecostes. E não podem dar para trás. Não podem. Porque é um risco. Eu tenho visto isso. Não vi ainda na Obra de Maria. Mas vi em padres de outras comunidades. Especialmente padres cuja finalidade é formar padres. Que estão andando para trás. Vão para as comunidades. Vão para as paróquias. E ficam paróquios simplesmente. E vai atenuando, 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 atenuando. E fica zero de carismático. Zero de batismo no Espírito Santo. Agora quero aplauso. Ainda não. Ainda não. A Comunidade Obra de Maria não pode ser assim. Todos os padres da Comunidade Obra de Maria precisam ser locomotivas nas suas paróquias. Puxando todo um trem inteirinho de pessoas batizadas no Espírito Santo. Agora pode aplaudir. Locomotivas. Puxando um trem inteirinho. Para a graça do batismo no Espírito Santo. Porque esta é a graça de Deus. Eu queria uma música de vocês. Acho que aquela da manhã vai muito bem. Mas escolha que vocês quiserem. Eu peço a Luzia. Que é justamente a orante da Canção Nova. Que venha aqui ajudar. A arrasarmos por essas pessoas. Que hoje estão aqui no santuário. No Pai das Misericórdias. Em verdade, em verdade eu te digo Se não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Em verdade, em verdade eu te digo Quem não renascer Da água e do Espírito Não entrará no reino de Deus Por isso vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Vem Espírito Santo Em verdade, em verdade eu te digo Se não nascer de novo Não poderá ver Não poderá ver O reino de Deus Em verdade, em verdade eu te digo Quem não renascer Quem não renascer Da água e do Espírito Da água e do Espírito Não entrará no reino de Deus Por isso vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Vem Espírito Santo Sim, Senhor, nós pedimos Que cada um desses seus filhos e filhas Seja agora batizado no Espírito Santo, Senhor Dentro daquilo que eu fui contando Lá com o Davi e o Wickerson Até mesmo naquelas gangues, Senhor Que cada um desses seus filhos e filhas Sejam batizados no Espírito Santo Assim como aqueles três jovens Na Universidade do Espírito Santo Assim como aquele grupo de oração Que surgiu, Senhor E assim como eu tive a graça, Senhor De ser batizado no Espírito E orar como nunca tinha orado Na minha vida, Senhor Que cada um desses seus filhos e filhas Sejam batizados no Espírito Santo Cheios do Espírito Santo E que os dons do Espírito Santo Fluam nele, Senhor Sim, que os dons do Espírito Santo Fluam nele, nosso Senhor E nosso Deus Levantemos os nossos braços Para o alto E clamemos o Espírito Santo Orando assim Orando no Espírito O Monsenhor dizia Que naquele dia Que oraram por ele Ele estava ressentido Magoado Com o coração fechado Por isso a sua oração Estava uma oração seca Estava uma oração Como num deserto E nesse momento De braços levantados Orando assim em línguas Não paremos não Abramos o nosso coração Há muitas pessoas Que o Senhor quer tocar aqui Com o dom do perdão O dom da graça Da reconciliação Seja quem for Que tenha magoado você Que tenha lhe causado mal Agora Abra o seu coração Porque Essa pessoa Essa mágoa Não é maior Do que a ação Do Espírito Santo Na sua vida E o Senhor diz Arrependei-vos Arrependei-vos Voltai-vos para mim E sede cheios Do Espírito Santo E sejais batizados No Espírito Santo Senhor nós estamos aqui Com os nossos braços levantados Nós estamos aqui Com os nossos corações ao alto Nós estamos aqui Numa celebração eucarística No mistério Da eucaristia Nós estamos aqui Nesse templo santo Na casa do Pai Das misericórdias Derrama sobre nós O teu Santo Espírito Clame Clame em voz alta E abra o seu coração Mas também Deixe que o Senhor Use você Através da sua oração Do seu clamor E línguas Do seu cântico Para que as pessoas Que estão pertinho De você E aquelas que estão Em casa Sejam tocadas Curadas Lavadas Pelo Espírito Santo Batizadas Porque a promessa É para nós E para os nossos filhos Para os nossos descendentes Para aqueles que fazem parte da nossa vida Senhor Derrama sobre nós A tua graça A tua graça Do Espírito Santo E com o Espírito Santo Os dons carismáticos Derrama sobre nós Os frutos do Espírito Santo Onde não tem amor Coloque amor Você que se sente indiferente A tudo isto E se pergunta Mas como eu A vida devassa Que eu tenho A vida irregular Que eu estou vivendo O Senhor está dizendo A você Arrependa-te E não tenha medo Porque eu sou capaz De tirar o seu coração de pedra E infundir em você O meu Espírito Um coração novo Arrancar você do pecado Arrancar você do adultério Libertar você da prostituição Libertar você das más línguas O Senhor está fazendo isso agora E nós pedimos Senhor Aqui pela força do Espírito Santo Pelos nossos doentes Que aqui estão Jesus Todos temos Enfermidades Enfermidades da alma Enfermidades do Espírito O nosso corpo é doente Nós buscamos agora Que pela força do teu Santo Espírito Os doentes Sintam o calor Das suas mãos santas Jesus E é isso que o Senhor Está fazendo Muitos de nós Estamos sentindo Um calor Um calor Que você não sentia Não é um calor Que vem do ar Mas é um calor Que vem de dentro Você pode até levantar a mão E dizer Sim Senhor Eu sinto Eu vejo Eu vejo que o Senhor Está tocando em mim Que o Senhor O Senhor está me curando Me curando Me curando da cegueira espiritual Me curando Jesus Jesus das mentiras Libertando Libertando-me Senhor Nós dizemos Cantemos irmãos Cantemos irmãos Cantemos em línguas Cantemos e você vai Ao mesmo tempo Ministrando-me Senhor Ministrando o seu braço Para lá Para cá Para frente Para trás Não tenha receio Até de abrir os seus olhos E ver as pessoas Que estão ao seu redor E orar por elas assim E pondo as mãos Como eu estou fazendo Com você Para que o Espírito Santo Pelos quatro cantos Da terra Visite a todos nós Toque a cada um de nós Batiza-nos Com o fogo do seu amor Queime os nossos pecados Liberte as nossas enfermidades As nossas impurezas O nosso temperamento Nesse momento Senhor Nós oramos Por todo o nosso temperamento Para que possamos Caminhar na santidade Para que possamos Senhor Caminhar na conversão Para que possamos Senhor Ter vida nova Para que possamos Ter um testemunho novo Para que possamos Senhor Ser um povo novo Bendito sejas Nosso Deus E nosso Senhor E cantando em línguas Vamos dando espaço Para que o Espírito Santo vá Colocando no nosso coração Toda esta confirmação E muito mais O que o Senhor Está realizando No nosso meio E fará Na obra de Maria E fará Na canção nova Porque a canção nova É o cântico de Maria É o magnífico E a obra de Maria É a canção nova E nós nos unimos A todas as novas comunidades Desse nosso Brasil E do mundo inteiro E nós nos unimos A todo o povo de Deus As nossas paróquias As nossas dioceses Nós nos unimos A todos os que estão Nos hospitais Nos asilos Nós nos unimos A todos os que estão Em suas casas Agora Nós nos unimos A todos os que estão Nos carros Nós estamos Nos unindo A todos os que estão Trabalhando nesse momento Nós nos unimos A todos os nossos Irmãos e irmãs Pela face da terra Em verdade Em verdade Eu te digo Que não nascer de novo Sim, Senhor Nós cremos Não poderá ver O reino de Deus Em verdade Em verdade Em verdade Eu te digo Que não renascer Na água e no Espírito Na água e no Espírito Não entrará No reino de Deus Por isso Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Espírito Santo O vento sopra onde quer Cantemos isso O vento sopra onde quer Você ouve o ruído Mas não sabe Mas não sabe de onde vem Vem, vem Vem, vem Vem, suas vozes Vem, vem Vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Ven, vem Canção Nova Play.com Assine já!